Bom, pessoal de casa, nós vamos receber hoje uma convidada super especial. Ela normalmente só trabalha de sexta-feira a 13, mas abriu uma exceção hoje aqui pra gente. Eu tô falando da Bruxa Queca! Como vai, Bruxa Queca? Muito mal. Imagina ser recebido por esse monte de pirralha. Essa galera toda aí. Que negócio é esse? Não sai da minha casa. Agora eu tô aqui na minha casa. Olha só. Não precisa gerar não, tá vendo? Tô sentindo um cheiro estranho aqui uns... De cheiro de quê? Didi! Estranho? Que cheiro é esse? Não é meu não, não fui eu. Hoje acordei cedo, lavei o sovaco, lavei tudo, laiguei o arriado e fechei a porta, não fui eu. Um cheiro estranho aqui. Não é estranho não. É bem familiar, aliás. Eu demoro pra cultivar isso, sabia? Eu demoro. Vai nem pensar, escovar o dente, tem mais de um ano que eu não escovo minhas dentes. Ó, sei que é só. Didi, tira isso daqui, por favor. Vamos à entrevista, Queca se acomode. Vai, desfaz o jogo, vai. Faz com cuidado, hein? Faz com cuidado. Isso. Estaciona bem, tá? Vocês ficam falando, por favor, toda hora não, tá? Eu me sinto em casa, assim, quando eu chego no lugar. A galera de casa tá querendo saber o que você faz pra cuidar da sua aparência. É fácil não, afinal de contas eu sou uma bruxa jovem, né? 341 anos. É um negócio assim que é muito difícil. Eu tenho que cuidar da minha pele, ou melhor, descuidar da minha pele. Eu tenho que passar creme de ortiga todo dia. Eu mantenho, sabe, uma frieira que eu tenho já há muito tempo. Não escovo os dentes, não corto a unha. Eu só tiro, assim, toda a sujeira pra poder já dar gérgios, sabe, gérgiosinho na boca. E, além do mais, sabe, eu tenho uma criação de piolho. Então eu não posso dentar tão macos, coitado. Faz com os amigos mesmo. Mas, queca, banho, você toma? Tomo. Ah, que bom. Todo ano, né? Mas, é horrível porque é muito difícil a gente achar um pântano todo sujo, sabe, fedorento, velequento. E se não tiver totalmente podre, me dá alergia. Aliás, dá pra tirar esse copo d'água daqui? Não, mas já tá limpinho. Por isso mesmo! Caraca, não dá pra te entender, não. Tira essa porcaria, vai te respingir em mim, eu não vou aguentar. Mas, quer dizer, então, você odeia o gênero? Não, isso é mentira. Não, odiar, odiar ele, não. Não, por exemplo, eu, eu, a hora que eu cheguei, eu tava cultivando, olha, não é uma gracinha? A hora que eu cheguei, eu senti muita vontade de, sabe, de ficar tirando, né? Eu vou guardar aqui só um pouquinho. Esse é o copo. O que que é isso? O Didi, Didi, você não tá vendo que eu tô entrevistando? Sim. Mas o que você falou aí, em sujeira, em coisa, em falta de higiene, eu já vou barrendo, vou barrendo, vou barrendo, vou barrendo. Essa vassoura que esse indivíduo tá segurando é minha. É minha. Eu vim com o meu queca móvel porque eu tenho medo que, de repente, vai, né, eu sempre trago uma coisa de reserva. E se ele quebra, eu tenho que voltar pra casa. E aí, tu tá usando essa vassoura pra limpar e eu vou botar como? O que? Vou botar como? Ah, esse é o meio de transporte? Meio de quê? É seu veículo? Veículo. Olha, na bucha, na bucha. Eu já tive um bichinho inchado como esse daí, ó. Sabe as bolinhas dele? É umas bolinhas que soltam, não fica só assim na perna, não. Ele até que é meio desagradável, mas ao mesmo tempo é chato, né? Ele come o quê? Você vai perguntar? O Didi, você come. Ah, eu sei. Tá na ponta da liga. O Didi, o Didi, vai, passa fora daqui, vai. Vai. Esquisitinho ele, hein? Rápido. Não, tá tudo sob controle. Pode, com sainha. Queca, eu vou entrar agora um pouco na intimidade. Vai entrar onde? Na intimidade. Dói? Não, a gente não vai muito a fundo, não. Como vão os amores? Olha, eu tava pegando, satacicando com o cara. Ele era um vampiro, sabe? Eu tava pegando, ele tava pegando. A mordida? Não, ele não podia morder, não. Ele caiu duro. Mas aí, como eu tava lá, né? Eu resolvi fazer um feitiço. Aí o cara se transformou num moceguinho e sai voando. Não, não, mas... É difícil de se encarar. Didi, o que é isso agora, Didi? Dona Queca, eu trouxe o seu namorado. Olha, o seu namorado. Agora, é só a senhora dar um beijinho nele, se transforma um príncipe. Aí acabam os seus problemas. Ah, esse cara é muito sem graça. Isso aí só pode ser namorado do supapo. Meu, não é não, entendeu? Seu Marcelo, agora que eu me lembrei, falou em sapo, eu vou fazer uma pergunta pra dona Queca. Dona Queca, quanto tempo acha que dura uma perereca? Nossa, Didi! Eu vou dar uma palavra nesse cara. Ele tá querendo tirar a saca a minha cara, não é não? Por favor, não faça nenhum feitiço contra ele, não, Queca. Nenhum, nenhum. Por favor. Eu tô de saco cheio. Eu tô de saco cheio, desatrapalhado desse cara aqui, entendeu? Eu quero deixar claro pra todo mundo, que eu tô de saco cheio. Mas sem feitiço, por favor, sem feitiço. Deixa todo feitiço que ela faz dar errado mesmo. Tô nem aí, tô nem aí. Ó, agora vocês viram. Não me segura, vai. Não me segura, que agora vocês viram que ele tá me deixando nervosa. Enquanto eu fico nervosa...